O governo estuda a retomada das aulas presenciais a partir de novembro. A repórter Bruna Mastrella conversou com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, sobre o assunto. Vamos ver. Para saber quais são os critérios que estão sendo levados em conta para permitir a volta do ensino presencial, eu converso agora com o secretário estadual de saúde, o senhor Ismael Alexandrino. Que informações, que indicadores a secretária está considerando para garantir esse retorno de forma segura? Os dois critérios são o seguinte. A diminuição abaixo de 75% de taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, sustentada por um período de quatro semanas, e a redução do percentual de óbitos a partir de 15%, também sustentada por quatro semanas. Como no último final de semana, primeiro final de semana de outubro, esses índices foram atingidos, apesar de serem pela primeira vez, se isso se perdurar ao longo do mês de outubro, existe essa possibilidade no mês de novembro tornar realidade. Esse retorno, vocês pensaram em, talvez, considerar todas as fases de ensino, o ensino médio, ou isso ainda não está na pauta de discussão? Bom, isso está na pauta de discussão. No entanto, que fique claro que mesmo que se retorne, se esse for o caminho, se essa for a realidade, certamente não será um retorno full, completo, como se imaginava antes da pandemia. Nós precisaremos ter adaptações, algumas questões, de repente, de regime híbrido, presencial, alternando com virtual, escalonamento de turmas, enfim. É uma discussão complexa, né, que tenta calibrar saúde, educação e desenvolvimento social, para que a população, nem as crianças, os jovens, tenha a sua deficiência estudantil, mas também que não expõe o risco da saúde. Então, vocês estariam mais numa fase de pensar, talvez, algum protocolo sanitário específico? Justamente, porque a decisão, ela está muito pautada em cima dos critérios técnicos que já foram estabelecidos. Então, a gente não está discutindo o critério técnico que foi estabelecido. Nós estamos discutindo quando retornar, como será esse retorno. É isso que, neste momento, importa mais, porque o marco, a decisão, ela é baseada em critérios que nós já havíamos discutido anteriormente. Bom, o governo estadual, ele sempre se posicionou de uma forma bastante contundente contra o retorno, né? O que conflita diretamente com a intenção dos proprietários de escolas particulares, que, inclusive, tem judicializado bastante essa questão. O senhor acredita que agora vocês estão mais próximos de um consenso? Olha, na verdade, desde o início, a gente busca o consenso. Nós buscamos ouvir autoridades de diversos segmentos, ouvir as diversas iniciativas também, só que nós temos a obrigação, e recai sobre os nossos ovos, a deliberação sobre questões sanitárias, né? E disso aí, nós jamais nos furtamos. Então, o diálogo, ele continua aberto, nós nos colocamos no lugar das pessoas, e vamos buscar esse ponto de equilíbrio independente da fase da pandemia que estivermos.